Música Bom dia, estamos aqui em Denise hoje, é a Florina Pecuária fazendo um dia de campo com a parceira Fertiláqua, estamos aqui para apresentar o produto longevos que é uma linha que vai trazer benefícios ao solo a área que nós estamos hoje é atendida pelo meu companheiro Everaldo ele vai falar um pouco mais dessa área o campo foi instalado na fazenda Duas Meninas é uma área de potencial representada pela variedade CTC4 uma variedade responsiva a todo tratamento tudo que se colocar ela retorna, ela mostra e a gente pode acompanhar agora aqui no decorrer aqui do campo vamos entrar aqui dentro, vamos analisar e vamos ouvir a palavra do Antônio que é o nosso representante da Fertiláqua que ele vai nos dizer a diferenciação dos tratamentos o que melhorou, o que incrementou com os excelentes resultados que a gente está vendo aqui hoje aqui a gente está na área que é testemunha é a padrão do produtor foi usado só apenas o adubo composto que é produzido pelo próprio produtor entendeu? e a gente fez a trincheira aqui dá para a gente acompanhar aqui para avaliar a raiz da cana então esse é o padrão produtor apenas com o adubo composto esse é o perfil de raiz que ele criou durante o desenvolvimento da cultura entendeu? a cana que está no quarto corte, vai ser feito o quarto corte agora então gravem bem essa parte da raiz aqui para a gente olhar onde está feito o produto então estamos aqui na área aplicada aqui foi aplicado em 11 de novembro de 2017 10 litros de longevo soca por hectare a aplicação foi feita de barra total e aí o Antônio vai caracterizar a área para nós então aqui a gente está na área do produto do longevo soca quero chamar a atenção dos senhores para a gente fazer a avaliação da raiz aqui já que nós fizemos a comparação de testemunha vamos analisar aqui onde está o produto então está aqui o enraizamento é isso que a gente quer entregar para o produtor a questão da qualidade do enraizamento, a profundidade, o volume de raiz isso mostra que o produto está entregando o que a gente quer que é o construindo o perfil do solo, a descompactação do solo criando essa vida ativa no solo dos micro-organismos que vai ajudar nesse nesse fator de aeração, de liberação de nutrientes, de composição da matéria orgânica e com isso aprofundamento da raiz no perfil do solo essa é a característica do produto que a gente quer entregar para o produtor a gente não vamos frisar ainda a parte aérea porque a gente está falando de revitalização do solo e esse é o foco do longevo soca por favor pode prestar bem atenção no enraizamento e grava com o que vocês viram lá no testemunho Música Música Estamos aqui com o Pedro, que é o gerente da Fazenda Duas Meninas, do seu Ricardo Magnani Ele vai passar a ideia de como ele conduziu os tratamentos e qual o objetivo dos tratamentos E se ele está enxergando algum resultado, alguma coisa diferente entre os tratamentos Através do Everaldo, ele me apresentou o longevos e pediu se tinha como a gente fazer alguns trabalhos Desse lado, com o composto, a gente já viu uma diferença com o químico A cana já está um pouco mais fina Aqui nessa área nós fizemos longevos com composto O composto é uma matéria-prima que a gente mesmo faz aqui na fazenda A gente viu o engrossamento da cana O entre-nó mais comprido, o fechamento dela está bem diferente Está mais cheio, perfilhou mais A gente viu o enraizamento da cana também Está bem cheio de raiz A gente viu o enraizamento da cana também A gente viu o enraizamento da cana também